Ok, noções de ética, ética, moral, princípios e valores. Vamos aqui à primeira questão. Essa questão caiu para soldado, a PMCE, no concurso de 2021. Ao longo da história, os estudos relacionados à ética deram origem aos diversos conceitos e classificações sobre o termo. Acerca do apresentado, considere a situação na qual um policial, sozinho, encontra uma carteira no meio da rua, com elevada quantia em dinheiro, e decida devolvê-la ao seu dono, em respeito ao dever, independentemente de qualquer recompensa ou risco de punição. Então, ele devolve, independentemente de receber alguma coisa por isso. Sobre a situação narrada, assinada a opção que indica o conceito de ética no qual se baseou a ação do policial. Esse conceito é o conceito formal de ética, letra B, tá? É o conceito formal. Então, a ética formal, meus amigos, ela considera, no comportamento ético, a boa vontade da pessoa. Boa vontade da pessoa. A pureza, pureza das intenções de fazer o bem sem esperar a recompensa. Então, a parte da ética que você faz o bem sem estar esperando a recompensa é a ética formal. Muito bem, tá? É a ética formal. Vamos aqui à segunda questão, que diz o seguinte. Com base nas características utilizadas usualmente para a conceituação dos termos de ética e moral, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. A ética é uma normatização de comportamentos, enquanto a moral é uma disciplina filosófica. Tá certo, pessoal? Quem normatiza comportamentos é a moral. Quem disciplina filosoficamente e estuda de maneira universal é a ética, é o contrário. Tá? A moral, ela, praticamente, ela vai variar com o tempo, de acordo com os costumes da sociedade. Então, existe uma normatização de comportamento. A ética, ela já é uma disciplina filosófica. Eu posso dizer que a moral, ela está incluída dentro da ética. A ética possui caráter científico, enquanto a moral tem um caráter prático. Muito bem, letra B. É isso. Tá? É isso mesmo. A ética, ela é um estudo mais filosófico, mais científico. A moral, ela tem um caráter mais prático. Ou seja, por quê? Porque ela normatiza comportamentos de uma sociedade que tem costumes naquela época. E os costumes, eles mudam. Eu posso dizer que os costumes morais, eles variam, costumes morais, eles variam de tempos em tempos, de acordo com o que é que é cultural naquela sociedade ou não. Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Olha aí, ó. A ética possui caráter temporal, enquanto a moral tem caráter permanente. Na verdade, é o contrário. Quem tem caráter temporal é a moral. A ética é que ela é permanente. Ela é uma disciplina filosófica. Ela tem um caráter científico de estudo, então ela sempre vai existir. Já eu posso dizer que a moral é que tem caráter temporal, tá? A ética está relacionada ao costume? Não. Na verdade, a moral está relacionada ao costume, enquanto a moral é a qualidade do ser. Na verdade, a qualidade do ser é a ética. A ética é cultural, enquanto a moral é teórica. Na verdade, é o contrário. A moral é teórica, ela é cultural, ela é teórica, 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 ela é um estudo, ela é científica, certo? Tranquilo, meus amigos, em relação a essa diferença entre ética e moral, esse tema pode cair na sua prova e eu estou trazendo questões sobre o tema, tá? Observem que ela sempre é cobrada nesse tema, tá? Então, então, tá aqui, ó, ética e moral. A moral é teórica. A moral é teórica. Ela é pragmática. É o comportamento humano é o comportamento humano normatizado, independente das suas motivações ou críticas. Então, a moral, ela tem costumes épocas, costumes de épocas. Quem estuda a moral? A ética, porque ela é filosófica. Ela tem caráter científico. Né? A ética, ela é bem antiga, universal. Questão de número 3. As normas éticas e as jurídicas estabelecem como os indivíduos devem se comportar na sociedade. Diante disso, pode-se apontar a seguinte diferença entre esses dois tipos de normas. Vamos lá. As normas éticas podem contrariar as jurídicas, certo, pessoal? Pode. A ética é uma filosofia de estudo. Ah, atualmente eu tenho essa lei, as normas jurídicas. Porém, será que essa lei, ela é a favor da ética? Será que ela é ética? Será que aquele comportamento, ele é ético? Isso. A ética é o estudo universal, científico, do que o ser humano faz. Tá? Então, será que uma norma ética, ela pode chegar a contrariar a jurídica? Pode. A ética, pessoal, ela é uma disciplina isolada. Ela é observadora. Ela é uma disciplina científica, filosófica. Ela pode fazer questionamentos. Correto? As normas jurídicas identificam-se como a moralidade vigente. Não. As normas éticas persistem ao longo do tempo. E as jurídicas podem ser modificadas. Na verdade, as normas éticas persistem ao longo do tempo. Não. A ética, ela pode sim. Ó, quando ele diz que a norma ética persiste ao longo do tempo, deixou o item errado. E as jurídicas podem ser modificadas. A moral, as normas morais, os costumes, eles mudam ao longo do tempo. A desobediência às normas éticas constitui ato ilícito. Na verdade, não é que é um ato ilícito. O ato ilícito é aquilo que é contra a lei, ou seja, contra as normas jurídicas. E isso, olha o que o Maicon falou. A ética pode questionar uma norma jurídica, pois a norma jurídica pode se tornar uma antiética ou imoral. Muito bem, Maicon. É isso. Ah, eu posso fazer uma lei? O Estado pode fazer uma lei? Pode. Porém, a ética, como ela é uma disciplina isolada, ela pode questionar uma lei. Entendeu? Não, a desobediência às normas éticas não é que constitui ato ilícito. Até porque, quando você observa, por exemplo, o estatuto, o código de ética do servidor municipal de Fortaleza, o que você observa? Você vai observar que lá não tem prisão. Vocês lembram quais são os tipos de sanção para quem desobedece o código de ética do municipal de Fortaleza? A gente já teve uma aula disso. Vocês lembram quais são as sanções? Para quem desobedece o código de ética lá do servidor público municipal de Fortaleza, vocês lembram? Colocam no chat. Quais são as sanções? Será que é prisão? Lembram? Já tivemos uma aula dessa e está na plataforma. Pessoal, é o que? É a censura, não é? Não tem a censura? Não tem a advertência? Vocês não assistiram essa aula na plataforma? Não tem reclusão? Não tem detenção? Quando ocorre o desvio de ética lá no código de ética do servidor público, certo? O que vai ser aplicado para o servidor é a advertência, caso ele esteja na ativa ainda, e a censura ética, caso ele esteja na inativa, certo? Então, assim, quando eu desobedeço as normas éticas, não é que é um ato ilícito. O ato ilícito é quando é contrário ao direito penal, à lei. Entendeu? Ao longo da história, as normas jurídicas antecederam o advento das normas éticas. Errado. A ética, ela já existe há muito tempo. Ela é universal, tá? Ela vem muito antes das normas jurídicas. que eu posso dizer que a moral, que tem as normativas, elas estão dentro da ética. Então, letra A. Na maioria dos casos, uma norma ética, ela está de acordo com o direito. Tá? Aí ele colocou assim, ó. Está vendo? Então, é isso. Então, em alguns momentos, a norma ética, sim, pode contrariar as normas jurídicas. Quarta questão. Então, um dos objetos de estudo da ética, e que tem um caráter normativo, é... Vamos lá. Qual a principal diferença de ética e moral? Quem é que normatiza aqui os costumes que a gente tem que fazer as leis da sociedade? É a ética ou é a moral? O que vocês acham? A ética, ela é filosófica. Quem é que a gente... Ah, eu vivo nessa sociedade aqui. Está aqui, meu século. Século XX. O século XX tem costumes. Se a gente contrariasse esses costumes, era algo errado. Porém, muda os séculos. E aí, tem outras normas. Certo? Então, quem é que tem caráter normativo? A moral ou a ética? É a moral. A moral tem caráter normativo. E ela é um objeto de estudo da ética. A ética está com os olhos bem grandão aqui, ó. Em cima da moral. Porque a ética sempre é uma filosofia que vai estudar as leis, as normas jurídicas, a moral. Eu posso dizer que a moral, ela tem caráter normativo. E ela passa com o tempo, né? Ela é temporária. De acordo com a sociedade, vai evoluindo, vai tendo os outros costumes. E aí, muda-se. Tá bom? A moral, ela é normativa, pessoal. Ela é um conjunto de regras, valores, proibições. Então, aqui, ó. A moral. São regras. São valores que tem na sociedade naquele tempo. São as proibições. Né? Tudo isso. A moral pode ser definida como um conjunto de princípios e costumes que vão orientar o comportamento de uma pessoa naquela sociedade ou naquele grupo social. Ela pode ser adquirida por meio de quê? Cultura, educação, tradição e do cotidiano. Quinta. Vamos lá. Ética é o estudo dos princípios que orientam e disciplinam o comportamento humano. Refletindo a respeito às normas e os valores vigentes em nossa sociedade e no serviço público. A cenária afirmativa é que não está de acordo com o texto acima. Ele está dizendo que a ética é o estudo dos princípios que orientam e vão disciplinar o comportamento humano. Então, refletindo a respeito às normas, você reflete sobre as normas e os valores que estão vigentes naquela sociedade e naquele serviço público. Então, ele deu a definição de ética, né? Assinale a afirmativa que não está de acordo com o texto acima. Ética é o conjunto de regras e valores. Não, isso aqui seria o quê? A moral. A moral é que são regras e um conjunto de valores. Os princípios éticos devem ser aplicados para gerar o bem de todos. Opa, pessoal, deixa eu só corrigir aqui. Na verdade, quando ele diz aqui, ó. Ética é o conjunto de regras a respeito dos valores morais. Sim, agora sim. Eu interpretei errado. É ética são regras, é um conjunto de regras que vão estudar e analisar os valores morais. Correto. Muito bem. Eu interpretei errado. Os princípios éticos devem ser aplicados para gerar o bem. Correto. A conduta ética obriga a escolher entre o honesto e o desonesto. Correto. Os princípios éticos nos liberam para agir segundo os nossos interesses. Não. Aí não, né? Se a gente for agir sempre pelos nossos interesses, com certeza vai dar tudo errado. A ética diz respeito aos valores que indicam que é um bem coletivo. Correto. O Crisóstomo, ele tem uma explicação bacana que ele diz o seguinte, a ética, ela trata de princípios, é um pensamento reflexivo. Você vai ficar pensando, é um pensamento reflexivo. Refletir sobre as normas que nós temos na sociedade hoje em dia. As normas, os valores que nós temos hoje em dia. Então, ela estuda isso daqui. Tá bom? Pensar, refletir e construir. Isso é ética. Sexta. Relacione os conceitos fundamentais da ética com as suas respectivas definições. Vamos lá. Conjunto de valores institucionais. Onde existe uma identidade da vontade universal e particular e uma coincidência entre os deveres e os direitos. Eu posso dizer que isso aqui seria o quê? Eticidade. Ela é universal. Lembra? Que a ética é a vontade universal. Princípios. Princípio que se volta ao respeito às relações entre os níveis de concentração de poder e os interesses sociais a serem satisfeitos. Isso aqui é a subsidiariedade. Nível de concentração de poder e os interesses sociais que vão ser satisfeitos. Código de valores. Normas. Vamos lá. Quem é o código de valor? Quem é as normas? Que vai guiar a conduta do homem. É a moral, que tem as leis, não é isso? Então, aqui, um. Três, dois, um. Letra E. Bem tranquilo. Questões cobrando conceito de ética e moral. Sétima. Há três tipos de orientação ética. A ética da finalidade, a ética do princípio e a ética da consequência. As seguintes afirmações de discurso da administração pública. Vamos lá. Um. Afirmação um e afirmação dois. Um e afirmação dois. Devemos perseguir nosso propósito. A não ser que isto trate as pessoas somente como um meio. Ou que decorram mais males do que o bem. Que tipo de ética é essa? É a ética da finalidade? Ética do princípio? Ou a ética da consequência? Devemos perseguir o nosso propósito. A não ser que isto trate as pessoas somente como um meio. Ou que decorram mais males do que bem. Isso aqui está me parecendo mais alguma coisa com a finalidade, não é isso? Então, aqui seria a ética da finalidade. Devemos fazer o que causa mais bem e menos mal a todos. A não ser que isto trate algumas pessoas como um meio e a praticar atos que não possam ser universalizados. Bom, devemos fazer o que causa mais bem, ou seja, aquilo que vai ter consequência é do bem. Então, aqui seria a ética da consequência. Não, vamos fazer o que causa mais bem, a ética da consequência. Não, nós vamos seguir o nosso propósito. Seguimos o nosso propósito, a não ser que isso trate as pessoas somente como um meio. Então, sempre... Aqui é a ética da finalidade. Você tem um objetivo, uma finalidade. Quando você começa a pensar que você tem que fazer coisas para causar mais o bem, a gente chama de ética da consequência. Letra A. Ó, privilegia uma ética de finalidade. E a dois, privilegia uma ética da consequência. Sem perder de vista as demais orientações. Tá bom? Então, eu pratico muito essa ética da consequência. E também as da ética da finalidade. Letra A. Então, vamos lá. Reforçar aqui. Ética do princípio. Ela foca na causa. No princípio ético que foi escolhido para o comportamento. Certo? Por exemplo. Alguém que adota um princípio ético da solidariedade em sua vida. Bom, eu adotei o princípio da solidariedade na minha vida. E... Encontro um morador de rua. Esta pessoa dá dinheiro ao morador. Baseado no princípio ético que ela adotou. Ó, adotei um princípio para a minha vida. Qual é? Solidariedade. Então, ela colocou isso na vida dela. É a ética do princípio. São pessoas que têm princípios. Princípios. O que é a ética da finalidade? Ela dá mais importância ao objetivo. Que ele escolheu como proposta na sua vida. Não tem nada a ver com princípio. Se ele, ó. Meu objetivo é esse. Ele não se importa muito com o resultado. Mas ele está seguindo o objetivo dele. Né? É igual você fazer uma faculdade. Não, eu vou fazer uma faculdade. O que eu tenho que fazer? Ah, mas se eu vou ficar rico ou pobre, eu não quero saber. Mas eu vou fazer a faculdade. É a ética da finalidade. O que é que é a ética da consequência? Ela foca no resultado prático da ação. Ou seja, aqui o que vai importar são as consequências da minha ação. Então, aqui, geralmente eu raciocino. Eu vou fazer aquilo que vai me causar bem. Então, por exemplo, no mesmo exemplo dado, que é a pessoa que está na rua pedindo dinheiro. Então, vamos lá. Se eu decido a não dar o dinheiro ao morador de rua, porque o cara desconfia de que ele pode comprar bebida alcoólica ou droga, então ele decide, você vai na padaria, compra a comida e dá ao morador de rua. Então, você raciocinou um pouquinho, você pensou nas consequências. Quando você pensa nas consequências, a gente diz que a ética dá consequência. A ética da finalidade é um objetivo, você tem que cumprir, independente do resultado. O princípio é porque você já nasce, você é ensinado a ter aqueles princípios. Tranquilo? Então, isso aqui pode cair na sua prova. Ética do princípio, ética da finalidade e a ética da consequência. Oitava. As afirmativas a seguir apresentam alguns deveres do cidadão, à exceção de um. Qual é o gabarito aqui dessa questão? Ou seja, qual a alternativa que não é um dever do cidadão? Respeitar os direitos sociais da pessoa, cumprir as leis, colaborar com as autoridades, correto? Impedir a manifestação do pensamento? Não. Na verdade, a gente tem que deixar as pessoas exercer sua manifestação do pensamento, né? Vedado o anonimato, até constitucional. Proteger a natureza também é um dever do cidadão. Pessoal, até agora está tranquilo? As questões? Coloca aí no chat, por favor. Estão aprendendo esse conceito de ética, moral, os tipos de ética, né? Ética da finalidade, ética da consequência. Espero que sim. Vamos lá. Então, como eu falei, ó, a questão da manifestação do pensamento, ele é constitucional. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Vocês já tiveram aula com o professor Matheus ou com o professor Muniz? Alguém já assistiu a aula sobre o artigo 5º com o professor Muniz? Vocês já assistiram a plataforma? Alguém já assistiu lá? Direitos individuais e coletivos? Pronto. Tem o professor Matheus, tem o professor Muniz. Então, lá, a gente resolve questões sobre esse tema. Está lá no artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Tem a ver com a ética? Tem. A ética, ela estuda as normas. A manifestação livre do pensamento, ele é um direito que é assegurado na Constituição, como eu falei. Nona. Segundo os princípios éticos e da cidadania, assinale a afirmativa correta. O servidor público deve proceder de forma diligente no exercício de sua função. Lógico que sim. O servidor público tem sim que proceder de forma diligente no exercício da sua função. O servidor público pode ausentar-se do serviço? Não. Sem autorização? Não. O servidor público pode recusar a fé? Não. Não pode recusar a fé? Não. Os documentos públicos. O servidor público pode se opor ou por resistência a um andamento de um documento? Pode não. O servidor público pode coagir os subordinados, pessoal, no sentido de se filiar a um partido político? Também não pode. Tá? Letra A. Então, tem que se proceder de forma diligente no exercício da sua função. Tá? Alguém deve estar perguntando o que é que é diligente, né? De forma cuidadosa, pessoal. Zeloso. Cuidadoso. Zeloso. Ok? Caprichoso. Décima. O estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada como um país que lhe atribui direitos e obrigações. Então, você está dentro desse país. Você mora nele. O país te dá direitos e obrigações, certo? Você tem uma constituição que é uma lei que vai dizer o que é que você tem direito ou não de fazer nele. Né? Isso é uma forma de conceituar o quê? Você tem o estatuto, você tem pessoas, você tem comunidade e é uma comunidade articulada. você tem direitos e obrigações. Você não pode fazer tudo o que você quer ou pensa dentro dessa sociedade. Isso é uma forma de você conceituar o quê? A cidadania. Bom? Beleza? Então, a cidadania, ela tem uma origem o quê? Etimológica. Ela estabelece o estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade. E aquele indivíduo tem direitos e obrigações. Muito bem. quando a gente fala em cidadania tem a formal e a substantiva. A cidadania formal é a questão da nacionalidade, né? Você é titular da cidadania brasileira. Você é um titular formalmente da sua nacionalidade. E a substantiva? Hein? E a substantiva? A cidadania substantiva, ela diz respeitar a posse efetiva dos direitos civis e políticos sociais. É a posse efetiva dos direitos, né? Dos seus direitos, direitos civis, políticos e sociais. Tá bom? Quando eu falo cidadania formal é o fato de você ser brasileiro ali, é titular da cidadania brasileira. A cidadania substantiva é o fato de você ter direitos civis, políticos sociais. Beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto